E agora, a gente vai fazer a letrinha R, ó, fácil, simples e rapidinho você consegue fazer. Então, vamos lá. Pega as sete linhas, todas elas, e levanta, passa duas vezes a linha que você tá enrolando aqui embaixo, duas vezes. Baixa aqui, e você vai levantar a primeira. A primeira. E a número quatro. Segura aqui, ó, com o dedinho. Aí, você vai passar duas vezes. Uma, duas. Agora, aqui, ó, você acerta direitinho a linha, pra quando for baixar, cada uma ficar no seu lugar, certo? Aí, aqui, você vai, levanta todas, passa uma vez, deixa elas lá em cima. E aí, você vai baixar a número um, que levantou naquela hora, e vai baixar a número quatro. Ó, e segura essas aqui, ó. Aí, aqui, você vai passar uma vez. Acerta direitinho, e vai baixar todas. Cada uma no seu lugar. Vamos acertar aqui, ó, pra elas não ficar em cima da outra, pra não ficar a letrinha torta. Baixou todas, passa duas vezes. Aí, vamos acertar agora. Abre aqui o espaçozinho. Porque a letrinha R tem um espacozinho aqui, ó. Prontinho. Ó. Deixa eu passar mais duas vezes aqui, pra ficar mais visível. Ok? Acerta aqui a perninha, ó, que tá um pouquinho mais larga, você acerta. Puxa a outra pra cá. Ó. Só puxar assim, que ela fica certa. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Pra isso, é só clicar nessa bolinha, que tá sendo indicada pela seta vermelha, canal 2021. Desde já, muito obrigada, e fique com Deus. Tchau. Tchau.